Vamos continuar aqui agora para São Paulo porque o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa negou a abertura de um processo justamente contra o deputado Wellington Moura por ter dito que iria colocar um cabresto na boca, entre aspas, aí na deputada Mônica Seixas. O João Vitor Rocha está novamente conosco. João Vitor, a Assembleia sempre sendo um tema aí negativo, infelizmente. A gente não fala de projeto, não fala de discussão e sempre desses temas aí, brigas e também casos que estão no Conselho de Ética, né, João Vitor? Pois é, Marcelo, infelizmente a gente só traz assunto da Assembleia Legislativa aqui quando é confusão, quando é briga, desrespeito, quebra de decoro parlamentar, só falamos do Conselho de Ética, infelizmente essa é a pauta hoje da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, infelizmente. Essa reunião que você falou, Marcelo, no Conselho de Ética que foi realizada ontem, eram 12 itens, para você ter noção, eram 12 itens que estavam na pauta justamente por quebra de decoro parlamentar de diversos integrantes lá da Lespe e só foram analisados três. Foram analisados os dois casos de Mônica Seixas, um contra Gilmarci Santos e o outro, exatamente esse que você falou, contra Wellington Moura e também um caso de Valéria Bolsonaro contra um deputado lá do PT, o José Américo. Todos foram negados. O caso de Valéria Bolsonaro contra José Américo foi negado por 8 votos a 1, a admissibilidade. O caso de Mônica Seixas contra Gilmarci Santos, por ter sido chamada de louca, também foi negado por 8 votos a 1. E esse outro item da Mônica Seixas contra o Wellington Moura, que é justamente esse caso do Cabresto, era o que estava causando a maior repercussão, o que estava causando o maior interesse da população. Tanto que a sessão estava lotada, a galeria estava com bastante gente lá durante essa sessão e foram 5 votos a 4. Foi uma decisão muito apertada, favorável ao Wellington Moura e contrário a este pedido de cassação de Mônica Seixas contra ele. A sessão foi até encerrada, Marcelo, com análise apenas desses 3 itens, mesmo com 12 na pauta, porque durante essa votação de Wellington Moura e durante o caso de Mônica Seixas e Wellington Moura, a cada voto favorável ao Wellington, a galeria começava a vaiar, a xingar os deputados e começou a causar um bate-boca muito grande durante essa discussão e quando foi dado o proclamado resultado e que o caso seria encerrado com a derrota do pedido de cassação, a galeria começou a gritar, começou a xingar os parlamentares e os parlamentares do outro lado, que votaram favorável ao Wellington Moura, começaram a responder às ofensas, com gritos de cala-boca, entre outros. Deputados começaram a fazer vídeo zombando das pessoas que estavam na galeria. A deputada Maria Lúcia, que é a presidente do Conselho de Ética, precisou encerrar a sessão. Ela deu dois minutos de intervalo para tentar apaziguar as coisas, mas acabou que não conseguiu voltar aos trabalhos e todo o resto da pauta lá no Conselho de Ética foi paralisado por conta dessa confusão da galeria com os deputados favoráveis ao Wellington Moura, Marcelo. João Vitor Rocha, daqui a pouco ele retorna conosco. Uma casa que não puniu um deputado que durante uma sessão na frente do presidente da Lespe, ele apalpou a colega, o deputado Fernando Cury e a Isa Pena, que é a deputada do PSOL, ele recebeu seis meses de suspensão. Então, a partir dessa história, essa decisão política que foi tomada, ele quebrou o decoro parlamentar, mas recebeu uma suspensão de seis meses apenas em relação ao seu mandato. A partir daí, toda essa situação que nós estamos observando, infelizmente, na Assembleia Legislativa de São Paulo.